Música 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 Ah, ele vai gerar o vício! O Garcius, a ficha que é dormeiro! O Garcius, a ficha que é dormeiro! O Garcius, a ficha que é dormeiro! FUJA, FUJA FUJA, FUJA FUJA, 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 FUJA stitch stop O PAUSE! PIABI! PIABI! O PAUSE NÃO DE FOCAS! É MUITAS PRADOUGUES! TARES E MAFOS DE AQUI NÃO VAI PO! O Jean! O Jean! O SOS LÃO PUNATO! NÃO DE FOCAS! 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 NÃO DE FOCAS!